O programa Datamiris emergiu em 2006 com uma proposta inovadora na televisão e plataformas digitais, oferecendo uma mistura vibrante de entretenimento e informação. Com uma abordagem diversificada, o programa abrange uma ampla gama de temas, desde entrevistas com personalidades influentes até coberturas de eventos, lançamentos de produtos, segmentos de culinária, saúde e reportagens sobre o agronegócio. Ao longo dos anos, o programa consolidou sua presença em canais de televisão e expandiu seu alcance para diversas plataformas digitais, alcançando um público diversificado e engajado. A apresentadora Datamiris trouxe uma energia contagiante e uma abordagem cativante, tornando-se uma figura querida pelos espectadores. O programa não apenas entretém, mas também educa e informa, trazendo insights valiosos sobre uma variedade de digitópicos relevantes para a audiência contemporânea. A equipe dedicada por trás do programa Datamiris continua a inovar e evoluir, mantendo-se atualizada com as tendências e necessidades do público. Com seu compromisso com a excelência e a diversidade de conteúdo, o programa Datamiris se tornou uma referência na televisão e nas plataformas digitais, oferecendo uma experiência única e enriquecedora para seus espectadores. O programa Datamiris vem alcançando um sucesso significativo, tanto na televisão quanto nas plataformas digitais, especialmente no YouTube, onde acumula mais de 50 mil inscritos. Essa presença online robusta demonstra o engajamento e o interesse do público em acompanhar o programa e seu conteúdo diversificado. Na televisão, o programa tem seu alcance concentrado na região noroeste do Paraná e em Foz do Iguaçu, atingindo uma audiência fiel e dedicada. Essa presença regional permite que o programa Datamiris se conecte de forma mais próxima com os espectadores locais, abordando questões relevantes e interesses específicos da comunidade. Combinando o poder da televisão com a acessibilidade e alcance global das plataformas digitais, essa abordagem multicanal permite que o programa alcance uma audiência diversificada e continue a crescer e prosperar em sua jornada de entretenimento e informação.